Música Primeira notícia é sobre o Percy Jackson Eu fiz aqui, eu fiz aqui trailer Meu Deus do céu, eu fiz o react do trailer, né? E saíram aí na CCXP, é isso gente? Ah, e CCXP 2023 é três cenas da série Então, ó, Percy Jackson e os Olimpianos Cenas da primeira temporada são divulgadas na CCXP 2023 E o Adoro Cinema te conta tudo sobre elas Então aqui eu peguei do Adoro Cinema, tudo bem? Ó, neste sábado 2 ocorre o terceiro dia da CCXP 2023 Uma convenção brasileira de cultura pop nos motos da San Diego Comic Con Como de costume, o Adoro Cinema está presente e com grande novidade para vocês Especialmente para os fãs do Percy Jackson Durante o painel da franquia do palco Thunder Foi divulgado o trecho do primeiro episódio Ah, é só do primeiro, tá? Percy Jackson e os Olimpianos Que vai ao ar no dia 20 de dezembro No Disney Plus Se vocês quiserem, eu faço um vídeo aqui de cada episódio Porque o Disney Plus, ele lança um episódio por semana É mais fácil, entendeu? Se vocês quiserem, eu faço o vídeo Se der muito certo, se der visualização A gente faz, tudo bem? Abaixo, confira a descrição dos momentos capturados por nosso repórter Diego Souza Carlos Então vamos ver o que o Diego capturou Então a primeira cena, cena 1 Começa com o Percy se apresentando e fazendo um alerta sobre ser meio sangue Mostra como ele sempre foi uma criança diferente e um pouco problemática Vendo coisas imaginárias Depois de mostrar como ele e Groover viram amigos Com direito a carta de mitologia grega parecidas com Magic Temos um flashback com a mãe dele Contando por qual motivo escolheu Perseu como seu nome Em determinado momento, Percy acaba usando seus poderes em uma menina Apenas para ser atacado Em seguida por uma professora Que era uma árpia disfarçada Ah tá, então essa professora Sabia então dos poderes do Percy? Ele foi atacado por essa professora por quê? Porque ela atacou primeiro Então ela é disfarçada Então ela sabe do Percy Jackson Não é possível Gente, eu nunca li os livros E eu achei o filme uma ou duas vezes Faz muito tempo Eu lembro que eu gostei do filme Porque eu não li os livros, né? Eu acho Porque muita gente que lê os livros não gosta do filme Não gosta, né? Então é... Por causa disso Porque, por exemplo, a minha sobrinha Isabela Que gravou vários vídeos aqui comigo Vídeo de Dark É... Vídeo... Ai meu Deus Do... A tempestade do século Ela fez vários vídeos aqui comigo Ela não gosta do filme Porque ela lê os livros Porque é muito diferente, né? E tal, né? Então, mas tem muito tempo Que eu não assisto assim Tem muito tempo A gente pode até fazer um filme pipoquinha, né? Uai, do filme? Por que não? Não vou ler os livros aqui Né, gente? Então essa é a cena 1 Cena 2 Eles já estão no carro Indo para o acampamento Chove muito Groove revela que é um sátiro E a mãe conta que todas as histórias De mitologia grega eram reais Eles são atacados por um minotauro E um acidente acaba ocorrendo Isso tudo tem, gente, no filme? Fale pra mim Nos livros deve ter, mas no filme Você que lembra do filme aí Então essa é a cena 2 A cena 3 é... Ó, cena 3 Percy já está no acampamento E está acontecendo uma rouba Bandeira para heróis Percy está meio deslocada E acaba numa emboscada por outros alunos Ele é atacado Fica ferido Mas logo consegue se virar Depois de conseguir se livrar dos valentões Descobre que Annabeth estava por lá Invisível Vendo tudo Ela fala com ele brevemente Pede desculpas E o empurra na água Quando ele cai sem entender nada Seus ferimentos começam a se curar Olha que interessante Então ele cura os ferimentos Então, né? Interessante O que vocês acham, gente? Vocês acham que essa série vai ser legal? Olha que legal, né? Você acha que a Disney vai conseguir estragar? Porque assim, a Disney estragou Marvel Estragou a própria Disney Estragou Star Wars Você que é fã do Percy Jackson Está com medo da Disney tocar na sua franquia favorita? Eu estaria com medo Eu estaria com medo Quando a Disney comprou Star Wars A gente ficou animada A gente não sabia do que a Disney era capaz Mas, por exemplo Se a Disney tocasse em Star Wars hoje Eu ia ficar preocupada Na época eu até gostei do filme 7 O filme 7 é um filme até legal É isso aí Quero falar com os fãs Escrevam aí se vocês estão com medo da Disney tocar Na sua franquia favorita